Galera, antes de começar o vídeo, quero falar de um relógio muito bonito e o melhor, que tá de graça. Isso mesmo, galera. Então, escuta o que eu tenho pra falar pra vocês aí. Esse relógio, além de touchscreen, ele tá na moda e está bombando lá na Europa e nos Estados Unidos. E é como eu falei, ele tá de graça. A Liquida Week liberou 15 unidades. Então, corre lá, compra, porque é por tempo limitado. Vocês vão pagar apenas o frete. Então, corre, compra e vamos que vamos, simbora pro vídeo. Então, galera, depois de muitas horas depondo lá na polícia, o Neymar saiu de lá. Acho que foi mais de 5 horas. E é o que a gente já esperava, né, mano? Ele simplesmente negou. Simplesmente não, né? Ele negou, velho. Ele negou porque ele tinha que negar. Não tem cabimento. Ele não negar uma coisa dessa, né, velho? Depois de tudo que a gente tá vendo aí, é óbvio que ele ia negar. Então, vamos ver como é que foi. Vou mostrar o vídeo dele aqui também saindo lá da delegacia da mulher. Então, vamos ver como foi essa situação do menino Ney. Então, o Neymar ficou hoje 5 horas na sexta delegacia de defesa da mulher para prestar o depoimento sobre a acusação de estupro contra ele por Nájila Trindade. O jogador do PSG entrou no local com um forte esquema de segurança e longe dos fãs e curiosos que se aglomeraram na rua em frente à delegacia na busca de ver o atleta. Ao final do depoimento, as promotoras da Promotoria do Enfrentamento à Violência Doméstica, que acompanhou o caso juntamente com a polícia, falaram com os jornalistas sobre os próximos passos do inquérito. E disseram que Neymar respondeu todas as perguntas feitas e ele negou o crime. O atleta foi acompanhado de seus advogados e seguranças, que não saíram de perto de Neymar até a entrada da delegacia. E na frente do local, a delegada Juliana Buzasco, que lidera o inquérito, esperou Neymar. Hoje, Neymar deu sua versão dos fatos que aconteceram nos dois encontros com Nájila Trindade, no hotel em Paris. No primeiro deles, em 15 de maio, a modelo acusa o jogador de tê-lo estuprado. E Neymar se defendeu em vídeo negando o suposto estupro. E no segundo encontro, em 16 de maio, Nájila gravou um vídeo que ainda não foi mostrado completo na polícia. E os 66 segundos divulgados mostram a modelo batendo no jogador. Um forte esquema de segurança foi montado para a chegada e saída do jogador, com presença de policiais do grupo de operações especiais. A imprensa pode ficar em uma parte restrita e longe da porta da delegacia da mulher. Os curiosos ficaram na rua, longe de onde o jogador circulou a pé. Os fãs de Neymar, que estiveram na delegacia da mulher, gritavam em apoio ao jogador e contra a suposta vítima. Até uma faixa foi exposta com os dizeres que a verdade seja dita. A verdade seja dita, a verdade seja dita. O Ministério Público entrou no caso para acompanhar as investigações desde sábado com duas promotoras. Elas disseram ontem que podem pedir novas investigações se julgarem necessário. E que em casos de crime sexual, a palavra da vítima tem poder. Mas desde que estejam de acordo com os fatos apurados na investigação. Nájela Trindade prestou seu depoimento na Delegacia de Defesa da Mulher na última sexta-feira. E ela foi ouvida por cerca de quatro horas e meia pela delegada Juliana Lopes Bussacos. Que coordena a investigação e deixou o local carregada por seu ex-advogado após passar mal. O depoimento de Neymar sinaliza que o inquérito policial está chegando a seu fim. E a reportagem apurou que a intenção das autoridades policiais é terminar as investigações com menos de 30 dias. Contando a data do boletim de ocorrência no dia 31 de maio. No entanto, o rumo pode mudar se um novo elemento for apresentado ou se a delegada julgar necessário. Ela pode voltar a ouvir as duas partes e até pedir uma acariação. Apesar de o procedimento ser pouco comum em casos de crime sexual. Vamos ver então agora o que o Neymar falou. Que a Band estava lá cobrindo, né? Então vamos averiguar aí como é que foi a saída dele da delegacia. ...o estupro, mas indicou que as lesões no corpo de Nájila são compatíveis com a data da viagem dela a Paris. O Jornal Nacional apurou que Neymar negou ter feito sexo sem o consentimento de Nájila. Confirmou que deu tapas na mulher a pedido dela. E que Nájila ainda posou para a fotografia que o jogador fez das nádegas dela e postou nas redes sociais para mostrar que não houve agressão. No começo da noite, ao sair da delegacia, Neymar deu uma declaração. Agradecer o apoio, agradecer o carinho de todo mundo que está mandando todas as mensagens, todas as mensagens que eu recebi até hoje. Eu sei que eu estou muito tranquilo. Na verdade, aparece cedo ou tarde. E o único desejo que eu tenho nesse momento agora é que esse caso fique o mais rápido possível. Obrigado, Leandro. O depoimento acaba de sair. O repórter Hidalgo. Rodrigo Hidalgo acompanha. Fala, Hidalgo. Oi, Neg. O jogador Neymar, que prestou o depoimento de mais de três horas, deu uma breve declaração aqui em frente à delegacia, à sexta delegacia de polícia de defesa da mulher, onde ficou por mais de cinco horas, prestou o depoimento de três horas e vinte minutos, saiu rapidamente aqui de muleta, já que ele se machucou no amizuoso da seleção brasileira na semana passada. Sorriu aqui para os jornalistas, cinegrafistas, que estão aqui do lado de fora guardando no local isolado, e deu uma breve declaração, rápida declaração. Falou rapidamente aqui, agradeceu o apoio que vem recebendo. Há algumas pessoas ainda do lado de fora, aqui apoiando o jogador Neymar. Foi muito rápida a saída dele por aqui. Oi, Neg. Vamos acompanhar essa saída. Mas então, galera, eu quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acham dessa... O que vocês estão achando da situação toda? Agora, como ele falou aí que ele negou, negou, então ele já foi lá depor, negou o que a Nájela está falando. Agora, vamos esperar o que vai acontecer em breve. Como eles estavam falando, pode ser que acabe, já seja encerrado esse caso em alguns dias. A gente só tem que ver se a Nájela vai conseguir ter provas do que ela denunciou, do que ela acusou o Neymar. E vamos ver se o Neymar, em breve, não fala mais com a mídia. Vai começar a Copa América agora. A princípio, ele está fora da Copa América, mas eu não sei, né, velho, como é que ele vai se portar enquanto estiver rolando a Copa América. Porque já tem o Willian, já que foi convocado no lugar dele. Óbvio que ele não vai jogar mais, mas quero ver como é que ele vai ficar nos jogos, se ele vai ir nos jogos, se ele vai falar com a imprensa, se ele vai se esconder. Não sei, mano, vamos avaliar, vamos ver o que ele vai falar mais. A gente quer ver ele falar mais, né, cara? Porque a gente viu muitas entrevistas aí da Nájela, do ex-marido da Nájela. Mas o Neymar é o que a gente quer mais ouvir ele falar. Então, por enquanto, a gente só está agradecendo o carinho dos fãs. Então, deixa o like aí, galera, se vocês gostaram do vídeo. Se inscreve no canal se vocês não querem perder nenhum vídeo. Porque lembrando que eu estou trazendo tudo sobre esse caso aqui. Estou trazendo de forma mais rápida, mais completa, sem perder nenhum detalhe. Então, vamos ver junto aí, se unir ao time aí, mano. Se inscrevendo no canal, vamos tentar bater aí 200 mil inscritos logo. Vamos que vamos. Conto com o apoio de vocês para a gente ir nessa juntos. E logo, logo, a gente vai trazendo muitas notícias de futebol de volta ao normal, né, mano? Futebol sem ser aí, sem ter esse burbulho todo, sem ter essas denúncias e tudo mais. Então, vamos que vamos. Logo, logo também até a chegada da Copa América. E, galera, lembrando que amanhã está rolando o sorteio da camisa da seleção brasileira aqui no canal. Isso mesmo. Então, não perca esta oportunidade. Me segue no Instagram, o link vai estar aqui na descrição. Então, segue lá e participa, mano. Faz ali o que tem que fazer para participar e não percam esta chance. Beleza? Vejo vocês amanhã na live aí. Eu acho que eu vou começar a live, mas tem umas 7, 8 horas e vai até umas 9. Então, vamos que vamos. Abração. Falou. Fui. 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 Tchau, tchau.